Então pra quem precisa de uma colher de fermento, é só colocar uma tampinha. E ela simplesmente amou. Olha a brabeza de que eu demoro pra dar. Oi, gurias! Tudo bem? Começando mais um vlog aqui pra vocês. Hoje é dia 30 de agosto, um dia antes do aniversário do Bruno. Ele completa o aniversário amanhã. E eu vim dar um pulinho no shopping pra comprar um presente pra ele, né? Claro que ele não podia saber. Então eu falei que eu ia na pediatra com a Cecília. Não gosto de contar mentirinha, né? Mas nesse caso é por uma boa causa. Acabei de chegar aqui no shopping. Pitoquinha tá dormindo aqui. Eu tô sentada aqui num banco esperando ela acordar pra que a gente vá fazer as coisas que tem que fazer. E já achei a loja que eu quero comprar pra ele. Já tenho uma ideia. Eu quero comprar um relógio de presente. Faz tempo que ele tá olhando. Toda vez que ele passa na frente da loja, ele para, olha, namora o relógio. E aí eu vou dar pra ele de presente de aniversário. Eu acho que ele nem imagina, nem sonha que eu vou escolher esse presente pra ele. Mas eu sei que é algo que ele quer, né? Então que ele tá sempre de olho. Eu acho que vai ser uma boa escolha. Esse daqui é o relógio, gente. Toda vez que o Bruno vem na vitrine, ele fica namorando o relógio. Bonito, né? Pulseira de couro, marrom. E o relógio vermelho, não. Azul. Acho bonito. A princesa impressionada. Com o elevador panorâmico. Né, filha? Chegou já. Já chegamos em casa. Estamos almoçando, ó. Polenta com frango. Tá gostoso, minha gringa polenteira. E o pé pra cima, né? Esse pé pendurado aqui. Hein, gringa? Quem é que dormiu uma sonequinha e tá acordando agora? Quem é? É você, minha vida. É o chão. Quem dormiu uma soneca vingotosa? Opa! Vamos levantar. Vamos trocar de roupa? Vamos trocar a fralda? Gente, dormi uma sonequinha. Bem curtinha. Podia ter dormido mais. Uns 40 minutinhos de soneca só. Podia ter dormido até as 3 da tarde, que nem nós ia no parquinho. Agora tá cedo pra ir no parquinho. Agora duas. Vamos lá trocar. Ai, que peguiça, mãe. Ai, que peguiça. Ah, ó. O que ela quer? O que tu quer aqui? O que tu quer aqui? O que tem aqui? O que tu quer? Que tu tava grudada até agora. O que que tem aqui que tu quer? Tete? Tete, mãe. Tete. Tete. Tete, tete. 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 a massa aqui. Hum! Ai, que cheirinho bom de laranja. E a gente vai fazer aqui um bolo de lalanza. Eu amo tomar café com bolo. Pera. Vamos lá, continuando. Vamos bater, 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 bater. A massa já tá pronta. Só falta o fermento. Não sei se vocês sabem, mas a tampa do fermento equivale a uma colher, tá? Então, pra quem precisa de uma colher de fermento, é só colocar uma tampinha. Dá bem certo. Aí a gente mexe pouco, porque depois que o fermento foi pra massa, não pode bater muito. Só pra misturar. E coloca no forninho. Será que vai dar bom? Será, filha? Que vai ficar gostoso o bolo de laranja da maminha? Tu achou morango, ó. Morango pode comer. Pode comer, meu amor. Pode comer. A mãe que dá peito e deixa a blusa toda aberta. Pronto. Vamos botar no forno. Quem é que tá pronta pra ir pro parquinho, meu amor? Deixa eu ver essa chuquinha. Essa chuca. Hein? Tá toda de azul. Tem que fechar aqui, ó, meu amor. Pera. Ó, vamos fechar? Deixa eu ver que tá bonita. Ai, que tá lindona. Mais um dia de passeio. Vamos pro parquinho. Hoje tá super calor. Super calor mesmo. É, coloquei esse casaco na Cecília, mas acho que lá no parquinho vou ter que tirar, porque tá muito quente mesmo. Graças a Deus tá começando a esquentar. Claro, ainda é aquele sol do inverno, né? Não tá calor de verão, assim. Tá aqui, ele tá quente, mas ainda é inverno. Então, ela tem que tá agasalhada, né? Vamos pro parquinho. São três e meia da tarde agora e geralmente a gente tem uma turma de parquinho que a gente combina pras quatro horas, pra ir um monte de criança e bebê no parquinho brincar. Então, a gente vai pra lá. Aqui embaixo eu até peguei um moletom mais fino pra botar na Cecília, caso esse daqui seja muito quente. Garrafinha de água dela ali, brinquedo, livrinho, de tudo. Olha esse céu. Não tem uma nuvem, gente. Não tem uma nuvem nesse céu. Ó, Chego tá na frente do sol aqui. Olha que lindo que tá o sol. O sol, o céu. Lindo, lindo, lindo. Eu amo o dia, assim. Tá muito calorzinho. Eu adoro esse verão fora de época. Então, vamos aproveitar. Levar a Cecília a brincar. Brincar na grama, brincar com os amiguinhos. Muito gostoso. Quem gosta de andar no balanço, filha? A Cecília. Ela pende o corpinho pra frente. Gosta do balanço, amor? Ui! Não gosta? Você gosta assim? Você gosta assim? Ai, que lindas brincando de bola. Princesa, joga pra Cecília. Joga a bola, amor. E o B? B! O B só observando. O pôr do sol daqui é sempre lindo, gente. Sério. Lindíssimo. Olha esse céu super laranja que tá hoje. Maravilhoso, né? Dia terminando por aqui. Resolvi entregar o presente do Bruno agora. Porque amanhã a gente vai estar com gente o dia todo. E ele tem vergonha de receber presente. Então, eu decidi dar agora. Um pouquinho antes do dia. Eu tenho um presentinho pra você. Porque amanhã a gente vai estar com gente e você tem vergonha de ganhar presente. Não é um teste positivo. Puxa, meu Deus. Droga. Droga. Eu espero que você goste. Meu Deus do céu. É só a... Só a caixinha. Só a caixinha. É. Nossa, que coisa mais linda. Nossa, que espetáculo. Você não passava namorando na frente da loja toda vez? Eu acertei. Se você quiser, dá pra trocar, tá bom? Nossa. Nossa. É muito lindo, velho. É lindo, né? Olha a pulseira dele, amor. Eu tô igual a Cecília. Dá uns paniquitos nela. Eu não tô acostumado com coisa chique. Ah, não era só a caixinha. Nossa. Deixa eu ver se serve. Gostou? De patrão, hein? É. Ó. Rapaz. Até serviu, hein? Gostou, amor? Nossa, que chique. Eu amo. Muito obrigado. Ele amou o presente. Amou. Fico muito feliz de acertar os presentes, né? Fazia tempo que o Bruno namorava um relógio desses na vitrine da loja. Mas eles têm vários modelos, né? E ele me disse que esse modelo que eu escolhi, ele nunca tinha visto. E que é o modelo mais bonito que ele já viu. Olha só. Ai, que bom que eu acertei. Adoro acertar presente. Porque às vezes você dá alguma coisa pra pessoa, ou ela não gosta, ou é inútil, ou ela já tem algo muito parecido, né? Então, eu gosto muito de acertar presente. Muito, 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 muito. Presentes é uma das minhas linguagens de amor, né? Então, eu gosto muito de dar presentes. Eu gosto de receber também, mas eu gosto mais ainda de dar presente pras pessoas. Porque é uma forma de demonstrar amor, né? Então, fico muito feliz que o Bruno tenha gostado. Cecília chorou e ele foi lá cuidar dela no bercinho. Ele tava lá batendo na bundinha dela, fazendo ela eninar. A gente encomendou um yakisoba pra comer agora. Tá demorando pra chegar, eu tô com uma fome. Vamos curtir a nossa noite um pouquinho juntos. Amanhã a gente vai jantar fora, que é o dia do aniversário dele, né? Então, amanhã a gente vai almoçar fora. Mas hoje a gente vai jantar a dois aqui em casa. Minha gostosa. Ih, quem chegou? Quem chegou? Fichu! Tá quase caindo. Meu Deus! Meu Deus! Não, 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 não. Vamos descer? Desce, 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 desce. Socorro! Socorro! Socorro, mãe! Cadê a tua picha? Vai, brinca com o pai, filha. Cadê a Pérola? Cadê a Pérola? Pérola! Bom dia pro papai que tá de aniversário. Para a filha, não, filha. Ai, meu senhor Cristo. Desce, 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 desce. Em cima da cama a senhora não pode, você já sabe. Né, filha? Não pode, uau, uau, ir em cima da cama aqui em casa. Ficou chateada, foi embora. Ficou chateada. Sobe. E... Vai, filha. Tava brincando. Essa é com o papai. Ah, então brinca com o papai. Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Um, dois, três e... Parece um rabo de dinossauro isso aqui em aberto. Um, dois, três e... Paf. Pichuruca, pichuruca. Deixa eu mostrar o meu orgulho de bolo de laranja que eu fiz, gente. Olha só que bolo lindo. Deixa eu dar um zoom. Olha como ficou fofo. Arrasei no bolo de laranja que eu fiz ontem. Ficou um bolo fofo. Ontem eu passei em frente a uma padaria que se chama Padaria Bolo Fofo. Ah, é? Aham. Aí o Bruno, você sabe que ele come bolo com coisa salgada, né? Maionese, requeijão e tal. E eu como com nata, que pelo menos é neutro. E a dona Cecília tava comendo panqueca, mas tava o quê? Dando panqueca pra pérola. Né, filha? Olha a tua panqueca aqui. Quer mais panquequinha? Panqueca dela não é bonita não, coitada. Mas é boa. É uma banana e ovo. Ó, pega. Três segundos. Opa, saúde, amor. De um temperinho, né, filha? Come! E a outra aqui só esperando a vez chegar. Né? Vai brincar com o papai de bolinha de gude, pelo visto. Ó, ó. A mãozinha. Ela não viu o que caiu da mão ainda. Ela só chata. Periquita, periquita, periquita prontadeira. Gente, tô aprove... Do nada uma fralda, né? Mas eu tô aproveitando pra organizar minhas maquiagens. Vocês acreditam que desde que eu mudei, eu ainda não tinha tirado as maquiagens de dentro das necessaires. Eu tava usando só algumas, mas a maioria tava tudo assim, ó. Tudo em necessaire ainda. E agora eu tô colocando assim, ó. Tudo organizado em separadores e tal. E aqui tinha organizadores, mas eu tirei porque aqui é só base. Então aí eu tenho essas bases aqui. Acabei tirando os organizadores. Coloquei tudo de pezinho. Só essas aqui que são muito fininhas, que não param em pé. Daí deixei assim. E agora eu vou começar a organizar aqui. E aqui são pó compacto, assim, ó. Pó de rosto. E bronzer, né? E iluminador. Iluminador não. É blush. Bronzer, blush e pó. Então essa gaveta é disso. Daí eu tenho aqui os organizadores, ó. Aqui, essas cestinhas também. Aí eu vou organizando. Já tirei aqui. Deixa eu ver. Aqui também, aqui. E assim eu vou... Aqui tem mais. Ó. Ah não, aqui é iluminador. O iluminador vai ser na gaveta de baixo. Então vai pra lá. E aí agora eu organizo, ó. De um lado blush. Isso daqui é o meu pó. A Cecília tá presa ali no chiqueirinho. Pra eu conseguir organizar isso daqui. Mas ela tá ficando muito irritadita. Já vou ter que pegar ela. Então, ó. Tudo isso daqui vai ser de pó. Isso daqui é pó. Isso daqui é pó. Isso daqui é pó. Isso daqui é pó. E assim eu vou organizando. Eita. Eu amo isso aqui, gente. Tanto que tá até acabado. Já acabado não, né? Quebrado. Mas eu amo esse blush da SP Colors aqui. Tô indo, meu colação. Tô indo, meu colação. Tô indo pegar o neném. E assim eu vou organizando. Gente, hoje, no dia do aniversário do papai, ele escolheu o cardápio da casa, que é o quê? Estrogonofe. A pediatra autorizou a gente dar alguns alimentos pra Cecília que tem derivados de leite que sejam cozidos, né? Como no caso o creme de leite ele é cozido pra fazer o estrogonofe, a gente pode dar. Porque de acordo com as... Tó, filha. Meu Deus, tá espomeada. De acordo com as novas regras, né? De acordo com as novas regras da OMS, não pode dar leite pra criança abaixo de um ano. Então a gente não pode dar leite puro, né? E a Cecília nunca comeu nenhum derivado de leite, nem cozido. Mas daí hoje, como o Bruno escolheu o estrogonofe, eu quis dar pra ela também. E ela simplesmente amou. Olha a brabeza de que eu demoro pra dar. Tu gostou. Só que, claro, o estrogonofe dela eu fiz adaptado, né? Porque no nosso eu coloco ketchup, coloco sal, coloco champignon, várias coisas. E o dela não. O dela é só a carninha com o tempero, mas sem sal. E com o creme de leite, né? Cozido. É, meu amor. Mas o dela não tem ketchup, não tem sal, não tem várias... O champignon também não botei, né? Mas ela amou. Olha. Tá, filha? Eu dou? Tô, come. Simplesmente amou. Que bom. Vai puxar o papai. O estrogonofe é um dos pratos preferidos do Bruno. Pelo jeito da Cecília também. Porque, olha, fazia tempo que eu não via ela comer assim com tanta vontade, viu? E, princesa. Mastigou bem? Com esses zero dentes que você tem na boca? Nosso almoço ficou pronto, agora sim. Nosso estrogonofe, saladinha de alface com pepino, suquinho de laranja natural. Olha só que delícia. Gostoso demais. Gente, tô me arrumando. Porque hoje a gente vai sair jantar. Nossa, olha o frizz do meu cabelo. Acabei de lavar o meu cabelo. Eu perdi tanto cabelo depois da gestação, depois que a Cecília nasceu, quer dizer, que agora tá nascendo os cabelos novos. Só que aí, olha o jeito que fica. Isso aqui é tudo cabelinho novo, ó. Isso aqui não, né? Mas, ó, isso aqui é tudo cabelo curto, ó. Tipo, é dois dedinhos assim de cabelo. Gente, fica um fiasco. Tô me arrumando porque agora são quatro e meia, mas a gente tem jantar do aniversário do Bruno com a família às sete horas. Só que aí, como a Cecília vai e ela vai ficar acordada, ela precisa dormir uma soneca mais cinco horas, cinco e meia. Então agora são quatro e meia. Então até aí cinco e meia eu tenho que deixar tudo pronto, me arrumar, me maquiar, me trocar, ficar pronta. Pra daí fazer ela dormir cinco e meia, pra mais seis e meia, seis e vinte, por aí a gente sair de casa. Que é tudo milimetricamente calculado, né? Pra dar certo as sonecas, o soninho dela, a gente se arrumar e tudo. Tanto que agora era pra estar no parquinho quatro e meia, né? A gente sempre vai pro parquinho quatro horas. Tem uma turminha de parquinho bem legal. Só que hoje não vai dar tempo. Então coloquei ela no chiqueirinho, consegui fazer uma escova no meu cabelo. Mais ou menos, né? Escova não, só sequei e tal, mas tentei baixar esse frizz. Vou passar um óleozinho, ver se baixa um pouco mais. E aí agora eu vou me maquiar pra ficar pronta. Já estamos prontos. Estamos na pizzaria. É um radizio de pizza que tem sushi e com pratos quentes também. Cheio máximo, assim. Tem de tudo. Cecilinha tá aqui. Eu trouxe o almoço dela pra esquentar o estrogonofe, porque Cecilia não come pizza. E aí o almocinho que vai virar a janta, né? Então eu vou esquentar pra ela. E eu vou mostrar pra vocês a mesa de sushi, gente do céu. E aí o almoço dela. Estar over the surface Now I just can't get enough You make me feel good Like no other I just want everyone To see what I've discovered And when I'm with you I go higher You lift me up Now I can see so much My love Gostosa Ela é muito maravilhosa É pro papai? Obrigado amor Dá outro pro papai Muito obrigado Muito obrigado E esse tamanho de laço Nessa cabeça Esse tamanho de laço Nessa cabeça Não é pra tirar Não, não Não Nós vamos dar uma volta De carrinho Mais um dia Passeando de carrinho Kit de brinquedos Dela aqui Passeando De carrinho No solzinho Hoje tá mais frio Do que ontem Ontem tava bem Mais calor E hoje é tarde A gente não vai conseguir No parquinho Que a gente tem Sessão de fotos Então pra não deixar De fazer o passeio A gente veio pela manhã Eu coloquei uma cobertinha Nas perninhas dela E ela vai que vai Gente Eu recebi uma direct Esses dias De uma seguidora Pedindo pra mostrar Os brinquedos Que a Cecília tem Só que eu tenho que organizar Porque a gente tá deixando Tudo assim nessa caixa E acaba que fica Uma misturança de coisa Aí aqui em cima Tem livros Tá vendo? Então eu tenho que dar Uma organizada Tem coisa lá No quartinho dela também Não tá assim O melhor momento Pra mostrar pra vocês Mas no geral Ela tem tipo Peças de montar Assim Assim Ela tem também Essa forma aqui Que daí tu coloca Os dinossauros Aqui ó Pra ir montando Cada dinossauro No seu espaço Ela tem alguns Que monta assim Esse daqui monta assim Assim E aí tem mais um andar Aí tu bota uma bolinha Quando você bota a bolinha A asinha abre Ela tem um pouquinho De tudo Aí ela tem Gente Também Um fogão Bem desses De 1,99 Sabe? Que aí vem com a panelinha Assim Com a tampa Aí vem com a colherinha Ela tem um pandeiro Que eu paguei 5 pila E ela é apaixonada Nesse pandeiro Ursinhos de pelúcia Esses aqui Ela brincava muito Quando ela era mais bebezinha Né? Esses assim Que cantam musiquinha Assim ó Sabe? É Tem essa girafa aqui Que a gente adora Que eu tinha Quando eu era pequena A girafa saia andando Então Tem assim Um pouquinho de tudo Tem mordedor Ela ainda Morde às vezes Não com tanta frequência Quando ela era mais bebezinha Tem esse daqui Que a gente ama Que a gente ganhou De um casal de amigos nossos Pra colocar no carrinho Um pouquinho de tudo Gente E eu vou tentar Mostrar pra vocês O que ela tem De livrinhos Que ela tem Bastante livrinhos Esse daqui Eu comprei Desses Livrinhos clássicos Porque até então Ela não tinha Nenhum assim Dessas histórias clássicas Infantis Eles são 6 mini livros Olha o tamanhinho Ele é pequenininho E a história É bem compacta A Branca de Neve Era uma linda princesa De cabelos escuros Tipo tem 4 ou 5 Opa 4 ou 5 páginas E acaba a história Sabe Mas é bom porque É bem duro Então ela pode Colocar na boca Não tem problema É todo de papelão Mas ele não desmancha Sabe Então bem legal Esse daqui Então é esse clássico Eu sei que tem Esse clássico da Bíblia também Que eu não comprei Porque a gente já tem Um monte de história da Bíblia Mas eu gosto assim Porque ela pega na mão Olha as figurinhas Tá vendo Ele é bem compacto Então ela consegue segurar Bem de boa Comprei na Amazon Tá Depois se eu achar os links Eu vou deixando os links Pra vocês Então esse daqui Eu comprei na Amazon Aí alguns outros Que eu comprei Tipo 15 reais Assim é coisa barata Sabe Que são as primeiras Sem palavrinhas Então aqui no quarto Aí mostra tudo Que tem no quarto As palavras O robô A cômoda O abajur Enfim É legal pra ela descobrir O nome das palavras A gente assina Aquele clube de leituras Do Leiturinha Então todos os meses A Cecília recebe Um livrinho novo E aí é sempre De acordo com a idade Então ela tem bastante Desses livros Assim de tecido Que faz barulho Sabe Ela tem bastante Tem mais lá no quarto dela Então ela recebe Todo mês a gente recebe um E aí ou é de papelão Ou é de tecido Que ela pode colocar na boca Tem vários Tá vendo Então é legal pra até Colocar na mochila Porque ele não amassa Você pode colocar na mochila Ele dobra e tal Pra levar pros lugares É bem legal Então também temos Essas opções E aqui eu vou mostrar O restante Ainda sobre os livros Eu comprei pra ela Alguns Desses aqui Deixa eu ver Esses aqui tudo É do Leiturinha Esse daqui é do Leiturinha Esse daqui também Esse daqui também Tudo livro assim Mais grossos De papelão É tudo do Leiturinha Esse daqui também Esse aqui foi o último Que chegou E aí mostra Grande e pequeno Sabe E aí tem as abas Leve Que o passarinho é leve E aí tem Pesado Aí aqui ó Tem a fora E aí tem dentro Da colmeia Que eu não consigo abrir Socorro Aqui ó E dentro da colmeia Então é muito legal Que mostra tipo Fora, dentro Silencioso e barulhento Acordado e dormindo Né Lento e rápido Idoso e jovem Muito legal Esses livrinhos assim Ensinam as palavras Ensinam né Os antônimos né Então ó Ela adora E os livros da Leiturinha Vem bastante assim Esses aqui eu também Comprei naquela promoção Da Amazon Sobre como é bom Ter amigos Como é bom Compartilhar Como é bom Ser gentil E como é bom Dormir né São algumas coisas Que a gente gosta De ensinar pra Cecília E também sobre os sentimentos Quando eu me sinto feliz Quando eu me sinto confiante Quando eu me sinto zangado E tenho quando eu me sinto triste Então eu acho que é bem legal Assim a gente ensinar Sobre os sentimentos Pra criança Que tá tudo bem Ela se sentir zangada Que tá tudo bem Ela se sentir triste Se sentir com raiva Mas que não é por isso Que a gente pode Machucar o outro Ou se machucar né Então A gente gosta de ensinar Essas coisas Claro que ela ainda Não entende isso né Mas devagarinho E de uma forma bem lúdica A gente vai colocando isso Na cabecinha dela Aos poucos E agora gente Isso aqui é uma relíquia Que isso daqui era meu Quando eu era criança Minha mãe que me deu Quando eu era criancinha E aí o mais legal É que ele é aqueles livros 3D Olha só Claro que eu não dou Pra Cecília brincar ainda Porque óbvio que ela rasgaria né Mas eu guardei Porque eu sabia que um dia Meus filhos iriam ler Esse tipo de livros ó Tá vendo Ele é todo em 3D E aí tem as histórias né Essa daqui é da pequena Da Ai senhor Como é que é o nome? Branca de neve Bem diferente a branca de neve Do tradicional né Bem cabeluda Mas enfim ó É todo de 3D Olha que legal Muito 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 incrível Gente eu tinha sei lá Uns 5 anos Quando eu ganhei isso Tanto que é a capuchinho vermelho E eu Foi aqui que eu descobri A história dos 3 ursinhos Gente eu adorava A história dos 3 ursos Olha É muito legal E aí eu quero ler Pra Cecília né Aí tem outra coleção Que também era minha Só que esse daqui É de ler e colorir né Ó ratinha convencida Então olha aqui Minhas pinturas gente Ó que bonitinha Aí tem a história E aí tem o espaço Pra você pintar Do lado né Alguns eu pintei Que bela pintura Não é mesmo? Ah pintei de giz de cera Daí passou pra cá Tipo claro Isso aqui tem Quase 30 anos né gente Mas olha que gracinha E aí tem várias histórias Ó tem o gato de botas O roxinol O chapeuzinho vermelho O chapeuzinho vermelho Pintei de vermelho E tem alguns Que eu não pintei ainda Que daí futuramente A Cecília vai pintar né Não sei qual Que eu não pintei Bela pintura também Deixa eu ver Ah e o patinho Gente eu chorava Com a história do patinho feio De dó dele Sério chorava Tinha muito dózinho Ó aqui eu quase não pintei ó Gente aqui tem mais Uma coleção de livros Que era minha ó E aí minha mãe numerou ó Tem 12, 11 Acho que tem 12 livrinhos gente Ó e tem os 3 porquinhos Só que desse daqui É só de ler mesmo Tá vendo Aí eu também quero Ler pra Cecília né Tem todos os desenhos E tudo Só que como ainda Essa folha é muito fina Ela rasga né Então não pode estudar Pra ela brincar sozinha Aí são várias histórias São 12 historinhas né Tem o gato de botas O patinho feio O João e o pé de feijão A rapunzel O pequeno polegar A bela adormecida A cigarra e a formiga O chapéuzinho vermelho O pinóquio Os 3 porquinhos A cinderela O João e Maria Galinha ruiva Nossa eu nem me lembro Da história da galinha ruiva E do cachinhos de ouro Mas gente eu lembro Dessas imagens assim Que eu via quando eu era criança Olha Ai que delícia gente Que riqueza guardar isso Pra minha filha Vamos ao pratinho do dia Macarrãozinho Carne moída Abobrinha e tomate E o item indispensável Da introdução alimentar É o cachorro embaixo da mesa Pra comer a sujeira né Tome meu amor Tome Deixa eu prender bem o prato Aqui Que ele tem ventosas Come Mãe ajuda Nem consegui gravar o making of De que eu tava me arrumando A gente vai lá Fazer as fotos do ensaio Da semana passada Que a gente não conseguiu Então a gente vai agora Já me maquiei Me arrumei Tô pegando as coisas da Cecília E a gente vai fazer as fotos agora Inclusive o cenário de dia dos pais ainda Um pouco atrasado Mas pelo menos vai sair É 2 a.m. E eu não posso dormir Porque eu não estou cansado Eu estou pensando O dia que nós usamos Quando nós eramos Eu disse que Eu disse que Uma sessão baseada em arrumar o laço da criança. Se inscreva no canal.